Exercício 11, Suzuki 1, 12, correção. Exercício 12, Suzuki 1. Exercício 12, Suzuki 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20. Ok, o adotino mistura tudo isso que a gente já viu. Estacato, não estacato, o cara ligado, o tempo normal e tenuto. Fermata, volta tempo, termina a música. É isso aí. Muito bem. Simples, não é? Ok, próximo exercício.